Olá, seja bem-vindo ao Placo em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui dando continuidade à playlist sobre conceitos de RI. E vamos falar sobre atores. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Muito bem, além disso, não esqueça de interagir com a gente usando a hashtag EDCC Responde, sempre que você quiser fazer um comentário, uma sugestão, quem sabe dar uma ideia para novos vídeos e assim vai. Então, como a Fê falou, essa é a playlist de conceitos de relações internacionais. A gente já falou de soberania, a gente falou sobre os níveis de análise, sobre ordem, sistema, mas vamos falar agora então sobre os atores. Os atores são agentes, portanto eles atuam no sistema internacional, eles têm capacidade de ação, então eles tomam decisões, eles interagem entre si. São eles, em geral, que vão formar estruturas, são eles que vão definir como são as relações de poder, como que a gente vai ter, por exemplo, se nós vamos ter relações diplomáticas ou relações mais conflituosas, ou mesmo são os fóruns de negociação entre os demais atores. Eles servem, portanto, também como locais de interação para outros atores resolverem seus problemas, como no caso das organizações internacionais. Ou seja, o que a gente mais tem são atores do sistema internacional. Temos alguns que são mais óbvios, por assim dizer, os quais a gente fala aqui bastante, pelo caso dos Estados. E aí a gente separou, então, uma classificação para vocês para a gente explicar direitinho quem são esses atores. A gente vai começar falando sobre os Estados, depois nós vamos para as instituições, e por fim falaremos sobre os atores transnacionais. Basicamente, esse vídeo, junto de todos os outros que a gente fez, e que vão aparecer para vocês aí nas cards ao longo desse vídeo, eles correspondem ao que, numa graduação, seria o curso de introdução às relações internacionais. Se você assistir todos esses vídeos, já é um belo de um intensivão. Bom, usualmente convencionou-se chamar os Estados de principais atores das relações internacionais. Isso porque boa parte das decisões produzidas dentro do sistema, em alguma medida, passa pelo arbítrio, pelo desejo, pelos interesses dos próprios Estados. A gente já fez um vídeo aqui, o Lucas explicou sobre como se deu a consolidação do Estado moderno, um pouco sobre a questão da soberania, que envolve o que a gente chama de Estado vestifaliano. Se você ainda não viu esse vídeo, vai aparecer o card para você assistir esse vídeo. Lá tem todo um detalhamento sobre o processo histórico que culminou nesse modelo que a gente conhece hoje. Então, a gente não vai repetir justamente essa trajetória nesse vídeo. Porém, é importante ter claro que, quando a gente está falando em Estado, no final, a gente está assumindo aqui uma perspectiva weberiana. Quando a gente pensa em Estado, nós estamos falando de uma unidade política, de uma organização soberana, relativamente, então, autônoma, independente, que se constitui a partir de, pelo menos, três elementos básicos. O primeiro deles é um território definido, um território cuja jurisdição é clara, delimitado. Nesse território existe a presença de um povo, que não é apenas um aglomerado de pessoas, é um conjunto de gente que se sente unida por determinados laços identitários, que compartilha de uma história, de uma série de valores, enfim. E, finalmente, esse território com esse povo é gerido por um governo. Esse governo detém o monopólio legítimo do uso da força, para usar a expressão do Weber, e esse monopólio legítimo do uso da força faz desse Estado o principal responsável por gerir as relações sociais, políticas, enfim, dentro dessa jurisdição, em relação a esse povo. O Estado é, portanto, aquele que, de forma consentida, exerce o poder, exerce o uso da força, a capacidade de coerção, e, por isso, faz as leis, arbitra em relação a essas leis, cobre impostos, formaliza e gere os exércitos, e assim vai. Então, quando a gente pensa em Estado, nós estamos falando, basicamente, de uma unidade política que tem essas características, e na qual a soberania tem a conotação, justamente, territorial. A ideia é que soberania é um conceito que muda ao longo do tempo, mas, pelo menos, desde 1648, é assim que a gente, mais ou menos, enquadra o que é um país, o que é um Estado no sistema internacional. Igual a Fê falou, a gente define a partir de Westfalia, em 1648, e essa ideia de que o Estado é o principal ator, ela fica até meados do século XX, né? A gente vai ter uma desconstrução desse processo, com o que nós chamamos de interdependência complexa, o surgimento das redes financeiras, do grande capital, não que ele não existisse antes, mas agora ele começa a ocupar um espaço muito maior, com o advento da globalização, o grande clichê que a gente vai usar, não tem jeito. Pós-Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, exatamente. Todo mundo, fazendo parênteses, se você não entendeu essa piada, é o seguinte, todo mundo que gosta de política internacional, estuda RI, ou coisas do tipo, passa, em algum momento da vida, pela redação de um texto que começa com a frase, com o fim da Guerra Fria, virou a zoeira das zoeiras da RI, entendeu? É verdade, porque a Guerra Fria concentrava um poder político em dois grandes estados, então o estado ali, de fato, é o principal ator. E depois da Guerra Fria, a gente vai ter o surgimento de uma série de outros atores, estatais e não estatais, que vão começar a dividir com o estado esse protagonismo. Por isso que a gente fala que existe uma periodicidade, de certa forma, desse poder estatal, mas hoje em dia, ele é muito compartilhado. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguns estados, eles têm tão pouco poder, que são tão pouco representativos no sistema internacional, que dá para a gente pensar, será que a Apple, será que o Facebook não tem poder para isso? Mas vamos falar disso aí daqui a pouquinho. Aliás, tem uma parte da literatura, inclusive teórica de RI, que vai se propor a classificar os próprios estados em grupos. Então, por exemplo, o Barry Billson vai fazer uma abordagem bem interessante, é um autor de RI, ele vai falar em estados pré-modernos, modernos e pós-modernos, inclusive avaliando qual é a capacidade do Estado em manter o seu próprio território, de garantir esse monopólio da força, entra num debate sobre estados falidos, depois, mais para frente, a gente pode gravar um vídeo sobre isso se vocês quiserem, enfim. Apesar do Estado ser essa caixinha que basicamente acomoda todos os países do mundo, existem também debates que criam distinções entre eles, enfim, mas isso é uma conversa para outro vídeo. O segundo conjunto de atores, na verdade, seria um das instituições e aí eu gosto de separar as instituições da seguinte forma, as organizações internacionais que são formadas por estados, os regimes internacionais também formados por estados e as OINGs, organizações internacionais não governamentais. Só que nesse caso nós vamos explicar as OINGs dentro de atores transnacionais. Elas são instituições? São, mas elas são instituições com uma característica um pouquinho diferente. Então vamos explicar aqui essas instituições que são estatais, ou seja, formadas por estados. Tá, mas qual é a diferença entre OING e regime? Nossa, essa é a pergunta que vale um milhão de dólares na aula de OING e regimes. É a disciplina que a gente dá. Olha, as OINGs, as organizações internacionais, elas surgem como um aglomerado de interesses, na verdade. Parece besta falar assim, mas é muito simples. Realmente é isso. Existe uma intencionalidade, busca-se jurisdicionalizar, normatizar interesses em torno de um fórum multilateral. Ou seja, são vários atores buscando seus interesses em detrimento daquela relação bilateral que existe entre um e outro. Então é a criação, de fato, de um lugar para que se possa discutir uma série de temas. Você tem organizações internacionais, por exemplo, que são globais, universais, que englobam todos os atores e falam de temas variados. Ou existem organizações internacionais que são mais regionais, como é o caso do Meco Sul, da União Europeia, ou mesmo da ASEAN e outras, em vários locais do mundo, União Africana. Ou mesmo organizações internacionais monotemáticas, que falam só de um tema específico. OMC, Organização Mundial do Comércio, OIT, Organização Internacional do Trabalho, e por aí vai. Então, o que difere os regimes internacionais das OIs? As OIs têm essas características, podem ser classificadas dessa forma, e mais que isso, elas têm uma estrutura organizacional muito bem definida. Você sabe quem é o secretário-geral, você sabe a quem recorrer, você sabe onde ir, inclusive. Existe uma sede, existe de fato um aspecto físico dessa organização. Então, existe uma burocracia, esse é um dos pontos principais em relação a organizações internacionais. Agora, os regimes internacionais são muito mais flexíveis. Eles são um conjunto de acordos, um conjunto de normas, tanto que a gente costuma seguir aquela definição clássica de que os regimes internacionais são conjuntos de normas, princípios, regras e procedimentos. As normas e os princípios regem os aspectos mais normativos, aquilo que orienta de uma forma mais etérea, mais abstrata, aquilo que norteia, enquanto as regras e os procedimentos cuidam da questão do modo desoperante, como fazer. Então, os regimes, eles tratam de uma série de temas e eles costumam ser muito especializados. Regime de não-proliferação nuclear, regime de comércio, como é o caso do GAT, que foi criado em 1947, o Acordo Geral de Comércio e Tarifa, que depois evolui para uma organização internacional que é o AMC em 95, percebem? De um acordo muito flexível em que as regras podem mudar mais facilmente, que não tem uma sede, que é baseada em uma série de acordos, a gente vai direto para uma OI. Nesse caso, depois de várias décadas, a gente evolui para uma organização internacional, com uma sede, com uma dificuldade um pouco maior de mudar as regras do jogo, com uma imposição de força maior, outra coisa que os regimes são mais flexíveis, né? Então, essas seriam as grandes características essenciais entre organizações internacionais e regimes internacionais. Bom, e aí a gente chega, né, na terceira grande categoria de atores, o Lucas já antecipou e falou a respeito anteriormente, que são as chamadas forças transnacionais. Diferente dos estados, diferente das instituições, né, que tem os estados como principais atores, as OIs, ou mesmo os regimes, as forças transnacionais, elas têm como principal característica o fato de que elas são agentes não governamentais. Ou seja, compreende um conjunto de atores que se interessa por assuntos internacionais, que têm poder de agência em relação a esses assuntos, que evidentemente influencia o processo, mas que não necessariamente representa ali o interesse de um Estado, ele representa a si mesmo. E, de alguma forma, altera a dinâmica das regras do jogo, de alguma forma molda o processo decisório e, consequentemente, passa a ser relevante, não podendo ser ignorado nas análises. Nessa categoria das forças transnacionais, nós poderíamos incluir múltiplos atores. É o caso das OINGs, as organizações internacionais não governamentais, como, por exemplo, Greenpeace, WWF, Médicos Sem Fronteiras, enfim, organizações que defendem determinadas causas e, portanto, vão fazer dentro do sistema principalmente o papel de advocacy, junto aos governos, enfim, para tentar promover aquilo que entende como uma agenda prioritária, mas não se restringe apenas às OINGs. Existem outros atores que hoje podem ser acomodados nessa categoria. As pessoas hoje, por exemplo, falam muito sobre as empresas transnacionais, multinacionais, o Lucas falou do Facebook, do Google, enfim, essas grandes organizações, não só elas, mas, por exemplo, redes epistemológicas aparecem também como atores transnacionais importantes. Poderíamos destacar aqui também até mesmo lideranças ou instituições religiosas, muitas vezes moldam a agenda e muitas vezes influenciam na maneira como o debate vai ser tratado. Enfim, às vezes aparece, isso até bem alvo de controvérsia em RI, aparecem atores individuais muitas vezes, né? A gente fala não só, por exemplo, na igreja como uma instituição, mas em determinados papas como figuras importantes, para pensar aí no caso da religião cristã. a gente poderia falar do terrorismo como uma instituição que aparece como uma FT, uma força transnacional, mas não apenas, o Osama Bin Laden como uma figura individual, por exemplo, e assim vai, né? Muita gente fala, sei lá, o Bonovox, né? É um cantor, a princípio não tem. A Greta. É, a Greta, né? São figuras cujo ativismo gera uma mobilização dentro do sistema e afetam a posição dos estados em relação aos seus interesses. Além disso, a gente pode apontar que a transnacionalidade está muito ligada à não-territorialidade, ou seja, a fluidez, a ideia de que as fronteiras são porosas, elas representam não um limite, mas simplesmente um ponto de diferença dos estados, não para os atores transnacionais, porque pensa só, um grupo terrorista, um grupo narcotraficante, está preocupado se vai atuar em X ou Eclanó, ali é uma fronteira, parei, não vou fazer minha ação ali. Não, para ele, nessa distinção, essa abstração que é a fronteira, a divisão de um estado para o outro, não existe. Da mesma forma, as grandes empresas, as multinacionais, não estão preocupadas exatamente em atuar X, Y e Z, se depender só dos interesses delas, porque essa é a ideia, interesses particulares, vejam só, a gente tem uma lógica altruísta e uma lógica de interesse particular, se depender só delas, elas vão atuar em qualquer estado, sem qualquer tipo de restrição. Quem faz isso, quem coloca restrição no aspecto normativo, constitucional, legal, é justamente, fiscal, é justamente o estado. O estado tentando segurar o tempo todo a sua soberania, tentando segurar o tempo todo um pouco de controle em relação a esses atores que querem justamente acabar com a ideia de fronteira. Eles querem desterritorializar completamente as relações internacionais. E é por isso que o debate teórico acabou tão contaminado dessa discussão, porque no final do dia, dependendo de qual peso se dá a cada um desses atores, a gente concebe, interpreta e analisa as relações internacionais de uma forma diferente. Os autores que usualmente defendem a ideia de que o estado ainda é o principal, mais importante, em última instância, o maior decisor das relações internacionais, eles são interpretados em geral como os autores mais céticos. São autores que olham para esses agentes transnacionais, por exemplo, com uma certa restrição, com ressalvas, porque entendem que eles ainda estão subjugados ao mando do próprio estado e as suas normativas e tal. Em contrapartida, o pessoal que é mais globalista no sentido de compreender esses atores como uma consequência inevitável do processo de desterritorialização da globalização, já entendem que por mais que às vezes o estado, como uma instituição formal, crie determinadas restrições, determinadas barreiras, os interesses pro business ou os interesses pro causa, eles vão dar um jeito de se adaptar e de se diluir. Então, esse é um debate bem quente, dependendo aí da tradição teórica que você adota ou que você gosta mais, você vai perceber que o peso que se dá a esses atores varia bastante. Pessoal, essa é uma discussão inicial sobre os atores, nós eventualmente vamos falar mais sobre eles e trazer mais elementos, então se você gostou, deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e não esquece de se inscrever no canal. Isso aí, galera, até a próxima e deixa aí usando a hashtag DCC Responde qual outro conceito de RI, a gente ainda não trabalhou e você gostaria que a gente trabalhasse. Até a próxima. Tchau.